Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente atualizar as informações sobre o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça, do governo Bolsonaro, ainda no sábado, dia 2 de maio, quando ele foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal a prestar os seus esclarecimentos no inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, portanto, a pedido do órgão de representação oficial da República Brasileira, dono de uma ação, no caso, o Procurador Aras, para investigar as denúncias, as colocações feitas pelo próprio Sérgio Moro quando no seu pedido de demissão. Um pedido de demissão que soou para muita gente como algo espúrio, como algo que realmente carece de uma análise mais aprofundada, uma vez que ainda na condição de ministro, ele, utilizando-se da estrutura do ministério, utilizando-se da estrutura de prédio, da estrutura de servidores, dos equipamentos do ministério, falando contra o seu líder maior, que no caso era o presidente da República, que ele tivesse feito as suas denúncias logo depois de pedir demissão, considero que este foi, sem dúvida, o grande erro do Sérgio Moro quando ele fez o seu pedido de demissão, ter utilizado a estrutura do Ministério da Justiça para reverberar as suas acusações, que a princípio pareceram muito sólidas, primeiro de tudo porque revestidas da prova cabal dos contatos telefônicos entre o ex-ministro, então o presidente da República, e mais a deputada federal Carla Zambelli, que é líder, uma das líderes do governo no Congresso Nacional, e é afiliada de casamento do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, e uma das 50 maiores personalidades, uma das 50 personalidades mais acreditadas do mundo, isso ninguém tira do ex-ministro Sérgio Moro. O depoimento começou às 2 horas da tarde do sábado, dia 2, e foi até às 10h40 da noite, portanto, foram mais ou menos 8 horas e 40 minutos, quase 9 horas de depoimento, onde ele falou para policiais federais sobre a coordenação da delegada Cristiane Corrêa Machado para 3 procuradores federais, e mais com a presença do seu advogado de defesa, que é o Sanches Rios, a imprensa já divulga que o Sanches Rios, Ricardo Sanches Rios, ele foi advogado também de Eduardo Cunha e foi advogado também do Marcelo Odebrecht durante o caso em que eles responderam na Operação Lava Jato, as fases respectivas em que eles foram acusados na Operação Lava Jato. No depoimento, o ex-ministro confirmou as suas acusações de que o presidente teria tentado intervir na Polícia Federal, teria praticado um ato ilegal, que é a interveniência, uma vez que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, ela não é uma polícia de governo, ou seja, não é o presidente da República que manda na Polícia Federal, porque o próprio presidente da República poderá ser investigado, como poderão ser investigados membros do seu staff ministerial, das suas secretarias respectivas, e também correligionários políticos, familiares, para isso é que a Polícia Federal precisa de isenção, para isso é que a Polícia Federal precisa ser uma polícia de Estado, e não uma polícia de governo, porque, sendo polícia de governo, estaria atrelada ao interesse maior do presidente da República. E, desse jeito, a Constituição não assegura nenhuma integridade ao procedimento investigatório, aos inquéritos empreendidos pela própria Instituição Policial Federal. Mas ele foi ouvido pela Polícia Federal, que, naquele momento, também teve que se esmerar em garantir a tranquilidade ali fora, porque houve acirramento nas manifestações populares, manifestações agora pró-Bolsonaro, pró-Mouro, quer dizer, dois grupos se formam a partir de um grupo principal, que seria o grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E agora existem também, que saíram desse grupo, as pessoas que apoiam o Sérgio Moro, que se enfrentaram terrivelmente ali, diante da sede da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Federal, lá de Curitiba, e muita gente questionando, o Eduardo Bolsonaro colocou lá no seu Twitter um questionamento sobre o fato de que Bolsonaro estaria prestando depoimento em Curitiba, que é a sua cidade, que, na verdade, essa é uma garantia legal. A pessoa, ela está em um determinado local, é o seu local de origem, é o seu local de residência, ela tem direito de prestar depoimento onde ela estiver. Inclusive, quando a Justiça, ele deveria saber disso, quer fazer a oitiva de alguém que é acusado, ou que faz parte de um processo como testemunha, ele manda da sua comarca uma carta precatória para a comarca de residência daquele indivíduo que vai ser ouvido, cuja oitiva vai ser tomada num determinado inquérito ou o processo para que ele seja ouvido lá onde ele reside ou lá onde ele exerce as suas atribuições funcionais, se ele estiver lotado num determinado município que não seja o seu município de nascimento, mas que ele more lá, que ele resida lá, que ele passe a mal, ele tem direito de ser ouvido onde for mais perto do seu local de residência ou do seu local de atuação funcional, isso aí é perfeitamente normal e perfeitamente admissível perante a lei. O ex-ministro reafirmou as denúncias, apresentou os prints que ele já havia apresentado ao Jornal Nacional, à Revista Veja e outras publicações da imprensa nacional e internacional, ele também chegou a falar para o jornal The New York Times sobre as questões que envolvem essas novas acusações e que lançam uma sombra ainda maior sobre o governo Bolsonaro e sobre o futuro imediato do nosso país. É realmente um momento crucial, um momento em que há uma preocupação muito grande em todas as pessoas conscientes. Ele apresentou outras provas, apresentou outros documentos e também em meios digitais acerca da interveniência do presidente da República, inclusive a adulteração da sua assinatura no ato de demissão do Marcelo Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, e da própria assinatura do Marcelo Valeixo quando se disse que ele tinha pedido exoneração e, na verdade, foi uma demissão feita, determinada, pelo senhor presidente da República como apostaram, colocaram a assinatura de ambos, do Moro e do Valeixo, no Diário Oficial da União, naquele dia em que houve a demissão e que nós, inclusive, antecipamos aqui no canal. E logo em seguida a essas afirmações o ex-ministro Moro entregou toda a documentação necessária nesse inquérito que é presidido pelo ministro Celso de Mello, é o decano, deve se aposentar ainda esse ano, setembro ou novembro, até novembro, ele deve pedir a aposentadoria, na verdade, a aposentadoria é compulsória já, uma vez que ele tem 75 anos de idade e o próximo indicado será pelo presidente Bolsonaro, ninguém sabe ainda quem seja, talvez seja o atual ministro que é o senhor André Mendonça, o ministro que nós já falamos também aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, vou deixar aqui na descrição, em que o senhor André Mendonça é o elo entre qualquer indivíduo com que ele se relacione hoje, o ex-presidente Lula e o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Dias Toffoli, o Dias Toffoli foi indicado pelo Lula, foi advogado-geral da União também, assim como o André Mendonça hoje, e que é uma das pessoas que representa, que tem uma representatividade muito forte em relação ao ex-presidente da República, é uma pessoa que você olha para ele e se lembra do ex-presidente Lula, então não tem como olhar para o André Mendonça se não se lembrar do Dias Toffoli e, consequentemente, ligá-lo à pessoa de Lula, que é, de fato, quem hoje estaria dando as cartas na atuação do Ministério da Justiça. Mas isso também não é de se estranhar, porque nós temos mais ou menos 560, quase 600 elementos filiados ao PT, exercendo funções comissionadas no governo federal, funções de confiança no governo federal. Assim como temos gente do MDB em segundo, mais ou menos 450 pessoas, 380 pessoas do DEM e por aí vai, são muitos os partidos que têm exercício de cargos comissionados. Cargo comissionado é cargo de confiança política, não é cargo de indicação efetiva quando, na verdade, você faz um concurso público e aí você pode ter a preferência política que você quiser. Se você tem uma preferência política, você pode jamais, não pode jamais exercer função de confiança em governo nenhum. Mas o, finalmente, de tudo isso é que nós esperamos que essa crise seja resolvida da melhor forma possível e que ela não se estenda para o setor político, uma vez se trata de um fato específico, de um fato isolado. É uma denúncia que deve ser apurada pelo âmbito judicial, mas que sem interferir jamais nas ações políticas do governo, nas ações administrativas do governo, que vem acertando na maioria das vezes. Tem alguns casos pontuais, como, por exemplo, ter homologado, sancionado o juiz de garantias e uma série de outras medidas que, no caso do juiz de garantias, o ministro Luiz Fux, ele sustou essa aí, que seria uma terceira instância dentro da justiça de primeiro grau, vamos dizer assim. Aliás, dois juízes numa única instância é uma coisa absurda, somente admitida num país onde a democracia parece que está naufragando. Então é preciso que a gente fortaleça a democracia acreditando no governo, mas que o governo também se faça acreditar. Não precisa se expor tão desnecessariamente e tantas vezes a essas críticas que são feitas por elementos famélicos e desesperados, porque perderam a eleição e gostariam de retomar o espaço político que lhes foi retirado por um líder popular, dentre os mais fortes da história recente do nosso país. Um líder que é capaz de ir à rua, que tem coragem de se juntar com a população como nunca antes se viu, e aqui eu uso um termo bastante mencionado por elementos outros da política nacional, como nunca antes se viu na história aqui do nosso país. Ninguém, nem mesmo o Imperador Pedro II, que era imperador, que era sua majestade, andava no meio da rua, como anda o presidente Jair Bolsonaro, sem medo e completamente tranquilo, infelizmente agora por conta da pandemia comete alguns excessos e que são repreensíveis, mas é sobre isso mesmo que nós estamos falando. Certas coisas não são necessárias, não precisa fazer, porque Jair presidente, o que tem que fazer é trabalhar para melhorar o país e melhorar a vida da nossa população. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu! E aí Obrigado.